É que são os pais indignados. Fica aqui, Lili. Eu não vou para lá não, Lili, vai para os carros que andam e começa a repelar a chassão. Ah, está passando. Ah, não devia passar não. Uma chassada para ver melhor. É uma revista. Cadê a mãe? A mãe que é protestada. Menina, chamou a mãe para lá, para cá. Mãe! Buzina, buzina, eu quero que a sua avó. Que lugar vai ficar. É, rola. Volta que vai ser. A chassada para lá é a chassada. A chassada para lá, para cá. A chassada para lá. O pêname e vai ficar aqui no. Lívia, você tem aí, Lívia Lívia, vem pra cá Lívia, vem pra cá Lívia, vem pra cá Lívia, vem pra cá Mãe, vamos embora, vai dar polícia aqui, mãe Vamos deparar as vó Ah não, eu quero ver Vamos ver se você vê essa reforma aqui Não, não O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?